Assim que é feito o óleo de soja que você usa na cozinha. Primeiramente é feito a colheita da soja. Por que será que os grãos se parecem com feijões? A coleta pode ser feita por agricultores ou por colheitadeiras que são rápidas e mais eficientes. Saindo daqui, os grãos são levados para um depósito, onde serão armazenados em enormes tanques de retenção. É agora que a brincadeira vai começar. Quando saem do depósito, devem passar por essa peneira vibratória para remover sujeiras e grãos quebrados. Você não acha que eles fazem isso só olhando, acha? Para selecionar os melhores, eles devem usar um tipo de scanner. Então os que foram aprovados seguem para um descascador que, como o próprio nome já diz, vai arrancar as cascas até sobrar só os caroços. Você acha que agora é só extrair o óleo? Tá muito enganado. Eles são lançados dentro do moinho para serem triturados e quebrar a estrutura celular. Quando saem do outro lado, vemos uma cachoeira de granulados. Na próxima etapa, os granulados de soja devem ser cozidos a 75 graus. Isso ajuda a remover o mau cheiro e melhora a eficiência na hora de extrair. Agora os granulados que foram cozidos caem dentro de um compressor e é aqui que fazem a extração do óleo. No caso, a massa é prensada até liberar o líquido amarelo. Mas acredite ou não, às vezes eles usam o hexano para separar a polpa do líquido. À medida que é extraído, esse caldo amarelo cai dentro de um tanque que está sendo aquecido para evitar oxidações. É aqui que eles despejam soda cáustica para refinar o líquido e neutralizar os ácidos. Tomara que isso não vire sabão. Depois da soda, o óleo refinado vai para o tanque de branqueamento e ali são removidos pigmentos para torná-lo bem mais claro. Para isso, eles colocam terra, quer dizer, terra de branqueamento. Como o óleo ainda está fedendo, passam por um sistema de tubulações que lança vapor de água para remover substâncias que prejudicam o cheiro e o gosto. Daqui o óleo pronto vai para os tanques de armazenamento que agora podem ser envasados em garrafas plásticas ou tambores e finalmente será distribuído até chegar em sua casa.